E aí galera, tudo beleza? Tamo voltando né com nossa série, vamos gravar mais um episódio aqui, dar um continue E vamos ver né, onde que eu tinha parado Ah é, eu ia pegar aqui o que eu tinha deixado em segredo, vamos ver qual que é esse Esse daqui eu não lembro se é o que eu só vou conseguir atacar os caras a bônus quando eu tomar o dano Ou se é, eu acho que esse é só quando eu tomar um dano Aí quando alguém me encostar eu vou causar dano nele, acho que é com o peidinho né, que eu tô É, e ainda vou ter um danozinho extra É, tá, tá, eita, essa porra é forte Sai, sai Morreu É, agora vai dar pra morrer Aí, bonito Aqui é chefe, então não é bom Pra que que eu entrei, né, porque eu tô doido Aí depois eu termino de explorar né, já que eu já entrei no chefe mesmo pra matar o chefe Vamos matar o chefe Ai meu deus, ai meu deus, tomei o dano Olha lá, aí sai uma mosquinha e ataca o cara Se vocês não viram, dá uma botadinha no vídeo, rapidinho que dá pra ver Aparece meio que rápido, porque ela já aparece, já fala Vou lá, porque acaba com a espécie do mundo Tô meio Louco agora, porque eu acabei de acordar Tô morrendo de sono ainda, galera Mesmo sendo que eu tenha dormido muito Porque eu já tô de férias, graças a Deus Tanto que eu acordo às 5 horas da manhã Aí na faculdade Bom, gente, então aqui coisa Ah, isso vai fazer o atacar bem mais rápido Aí, ó, o belezinha do ataque rápido Vamos bolsar né, dá mais uma Nossa Dá mais uma explorada Ali, ó, a mosquinha que eu falei quando eu tomo dano Bom, já valeu a pena dar uma explorada, gente Porque a gente é um pouco mais na minha vida Vamos lá, morreu Eu nem vi como é que o outro morreu Vou pegar uma bomba, tava precisando Oh, eu tô meio dano Uma chave Olha Olha, olha, vai, 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 vai Morre Ai, meu Deus Nossa, só vai vir chave Eu quero coração É, vamos ver o que mais Que é o último Oh, eu tô meio outro dano Saco Moedo também Olha o tanto de chave Vou até olhar aqui Um milhão de chave Bom, vou pegar um coração e vou embora Eu acho Não, vou dar só mais uma explorada Só no mundo em cima Vai Aí é um chave Legal Pelo jeito vai ser passinho, passinho Aí foi Eu não lembro o que que se faz Atrás daqui eu vou ter mais sorte Então eu vou ficar com ele Então vamos lá embaixo também Que eu fiz o joguinho Aqui eu com certeza vou tomar dano Bom, aqui é uma bombinha Vamos explodir Pra ver que tem alguma coisa Nessas coisas E não, não tem nada Me ferrei Ô, droga Vambora Vambora Ah, vamos Só falta aqui mesmo Baú Uma bomba É, até que não foi ruim Pera que eu não posso pegar um negócio ali Nossa, eu tinha deixado uma moeda E não tinha visto Ainda bem que eu passei ali, né, galera Bom, vamos Ui, meu Deus do céu Quase que eu passei A mesma cagada Quase Vamos lá Vamos ver o que vira, né Vamos ver Vamos ter uma maçã Acho que ele vai ser mais complicado Vomita aí, vai Esse kamehameha de sangue Agora eu já começo a me concentrar mais Porque ele já vai começando A ficar um pouquinho mais difícil, né Aí se eu ficar falando Eu me fodo Vamos apagar esse daqui Vai que tem alguma coisa, né É, não tinha nada Gastei minha bomba à toa Tomando dano à toa Esses bichinhos bosta Acho que esses pulos, né Vamos afastar Aproveita que meu rende está alto Maior que o dele Isso, coração Coração é uma delícia Coração Ai Sai o outro aqui Também vai matar de boa Mais coração Beleza O que é isso? Também é quando encosta Que é tot Agora tudo Tudo é encostar Não vou ficar encostando nos monstros Eu não tô tanto Não tô com Doze coração Pra mim poder matar todo mundo Encostando de boas Porque é difícil Mas dá, viu, gente Ter doze coração Nossa, olha o tanto Que o negócio atira Nossa, fui por todos os caminhos Menos tudo certo Mais um chefezinho Um bosta Eu já tô bem mais forte Oba Mais um coraçãozinho Morre 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 E não droparam nada Legal Bom, vou dar três chaves pra ele Se ele não me der nada Foda-se Não, vai, quatro chaves Um baú Uma bomba troll Legal Valeu, valeu Eu te dou quatro chaves Você me dá um baú Com armadilha Filha da mãe Ai, olha Olha Esses jogos De sobrevivência Ai Ainda encostei Ai, que droga Acabou que eu tô deixando o dano Já consegui fazer o dano Olha lá Quando eu encosto nos caras agora Eu dropo moeda Mas eu não quero ficar Encostando nos outros Pra ficar dropando moeda Senão eu vou ficar tão perdendo vida A toa Ou esses eu tenho que atirar por trás deles O preto eu não lembro Por que ele dropa Uma bomba Esses chefes, como eu já falei São mini bosses Na verdade Isso, pai Não lembro Deixa eu dou uma moedinha aqui Vai Vamos desperdiçar, né Já que eu tô com ela aqui E vamos deixar Aquilo lá, galera Serve pra Dar upgrade no shopping Você vai colocando Colocando moeda lá O shopping vai ficando cada vez melhor Só que demora Tem que pôr muita moeda Bom, já que eu já apanhei mesmo Eu vou lá mostrar pra vocês Ganhei três moedinhas Vai ter uma hora Até que ela trava E para de funcionar Acho que o primeiro upgrade É com 25 moedas Aí vai demorar um pouquinho Eu tô com quatro moedas só ali Ai, monstro doido Esse monstro doido Já é monstro doido Já tô meio dano O que que não acertou, velho? Tomando um hit macumbado ali É, eu acho que eu vou morrer de novo Aê, matei Isso aqui vai ser difícil Passar com a expiração, né Bom, eu tô atirando mais rápido, né E o outro busto eu não percebi Que era, mas tudo bem Vamos lá, né Continuar Com o nosso sofrimento Se bem que eu acho que já deu o tempo, né Vai ficar pro próximo episódio E pelo menos eu não vou morrer nesse episódio também Nossa, tiro psíquico Subir esse tiro psíquico foi um problema É, por esse caminho não é Vamos tentar dar uma subidinha Também não é Deixa eu deixar pra frente É, agora eu comento a minha sorte Estou mais sortudo agora Bicha chata Tá caindo Muito chatos mesmo Isso, nossa Agora eu me dei bem pra caramba, galera Vamos gastar duas chaves que tem aqui dentro Pra terminar o episódio Ah, vamos, né Quem tá cagado Vamos tentar Ah, o 5 me teleporta pra próxima área É, eu deveria ter pegado o buff lá primeiro Mas tudo bem Bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui, né Pelo jeito, se a gente passar essa área aqui Eu já zero pela primeira vez Uhul Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo Valeu Falou